Olha, a Justiça Federal de Ponta Purã decidiu manter a decisão que autoriza o policiamento ostensivo na Fazenda Barra, na cidade de Antônio João. Ontem, o indígena acabou morrendo durante um confronto com o batalhão de choque da polícia militar, na área que é reivindicada pelos Guarani Kaiowá como território nacional Yanderu Marangatu. Vamos ver. O policiamento ostensivo feito pela Polícia Militar e pela Força Nacional de Segurança foi mantido pela Justiça Federal de Ponta Purã em decisão publicada ontem após a morte do indígena Guarani Kaiowá Neri Ramos, de 23 anos, em confronto com o batalhão de choque da PM em uma área de conflito de terras em Antônio João. Entre as justificativas estão a garantia da ordem, integridade física, direitos dos envolvidos e busca por solução pacífica do conflito. Na decisão, ainda é descrito que as forças de segurança devem garantir o acesso dos indígenas à água do córrego Estrelinha, respeitando os limites da fazenda. Também está determinado que a SEJUSP, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Força Nacional, FUNAI Fundação Nacional dos Povos Indígenas e MPI, o Ministério dos Povos Indígenas, apresentem no prazo de cinco dias relatórios detalhados sobre as ações de cada instituição no gerenciamento da crise. Também foi encaminhado ofício ao STF, o Supremo Tribunal Federal, para que avalie a possibilidade de inclusão do conflito em futuras rodadas conciliatórias nos debates sobre o marco temporal. O clima continua tenso no local onde o indígena morreu. A Fazenda Barra é palco de um conflito de terras entre a comunidade Guarani Kaiowá e produtores rurais há quase 30 anos. A área é reivindicada pelos povos indígenas como sendo o território tradicional em Anderu Marangatu. Neri morreu com um tiro na cabeça. A FUNAI alega que ele foi assassinado e a Atiguassu, que é a Grande Assembleia dos Povos da Etnia, afirmou que foi um caso de ataque deliberado de PMs. Não há registro de policiais feridos no confronto, mas a versão de homens que estariam no local é de que reagiram a um ataque armado por parte dos indígenas. As circunstâncias do ocorrido ainda são apuradas. Muito bem, nós vamos acompanhando este caso e trazendo mais informações aqui no Bora MS.